A dica de hoje é de literatura, quadrinhos e artes visuais numa só obra e a chance de conversar com os autores. Há 10 anos, um outro pastoreio inovava, quando nem se falava em crowdfunding, para financiar numa ação entre amigos a obra independente. Rodrigo de Marte aguça a imaginação na fábula baseada em elementos do folclore e da mitologia, que ganham vida nas ilustrações e artes visuais de Índio Sam. O lançamento da edição comemorativa vai ser online pelo Instagram da Imagina Conteúdo Criativo. Conta aí, Rodrigo. Esse trabalho passou por uma nova edição agora e apresenta características de novela gráfica, de quadrinhos, trata de folclore, fotografia, linguagem da literatura, da poesia. E é livremente inspirada na lenda do negrinho do pastoreio, que a gente conhece mais pela releitura do escritor regionalista João Simões Lopes Neto. E agora a gente conseguiu, em 2020, celebrar 10 anos do lançamento com uma nova edição desse livro, através do financiamento do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, no edital de folclore. E agora, dia 6, 13 e 20 de agosto, a gente vai estar realizando, eu e o Índio Sam, webinários falando sobre o processo de criação desse trabalho. E fazendo o lançamento online. Então, convido todos para estar junto com a gente, próximos e distantes. Muitas graças, baita abraço! 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 Muitas graças, baita abraço!